FAIXA 2 1 PANDEMÔNIO Você só pode estar brincando, disse o segurança, cruzando os braços sobre o peito imenso. Ele encarou de cima o garoto com a jaqueta vermelha de zíper e balançou a cabeça raspada. Você não pode entrar com isso. Os cerca de 50 adolescentes na fila da boate PANDEMÔNIO se inclinaram para a frente, a fim de ouvir a conversa. A espera para entrar na boate sem restrição de idade estava longa, principalmente para um domingo, e em geral não acontecia nada demais nas filas. Os seguranças eram ferozes e cortavam instantaneamente qualquer um que aparentasse estar prestes a provocar confusão. Clary Frey, de 15 anos, na fila com o seu melhor amigo, Simon, se inclinou para a frente, assim como todas as outras pessoas, esperando alguma agitação. Ah, qual é? O menino levantou o objeto por cima da cabeça. Parecia uma viga de madeira, como a das pontas afiadas. É parte da minha fantasia. O segurança ergueu uma sobrancelha. O menino sorriu. Ele parecia normal o suficiente para o PANDEMÔNIO, pensou Clary. Tinha cabelos pintados de azul, que pendiam de sua cabeça, como os tentáculos de um polvo assustado, mas não tinha tatuagens no rosto ou grandes pírcings, nas orelhas ou nos lábios. Sou um caçador de vampiros, disse, apertando o objeto de madeira. Dobrava com a mesma facilidade que uma folha de grama dobraria de lado. É falsa. De borracha. Está vendo? Os olhos grandes do menino eram verdes, excessivamente brilhantes. Clary notou cor de grama da primavera. Lentes de contato coloridas. Provavelmente. O segurança deu de ombros repentinamente entediado. Tá bom. Pode entrar. O menino passou por ele rápido como um raio. Clary gostou do movimento dos ombros dele, do jeito que mexeu no cabelo ao entrar. Existiu uma palavra que a mãe dela teria usado para descrevê-lo. Despreocupado. Você o achou bonitinho, disse Simon, parecendo resignado. Não achou? Clary deu uma cotovelada nas costelas dele, mas não respondeu. Lá dentro, a boate estava cheia de fumaça de gelo seco. Luzes coloridas enfeitavam a pista de dança, transformando-a em um multicolorido reino de azul, verde, rosa, choque e dourado. O menino da jaqueta vermelha passou a lâmina afiada na mão com um sorriso indolente nos lábios. Havia sido tão fácil, algum encantamento na lâmina para fazer com que parecesse inofensiva. Outro encanto em seus olhos, e assim que o segurança o encarou, ele entrou, e evidentemente ele poderia ter passado sem toda comoção, mas aquilo fazia parte da diversão. Enganar os mundanos, descaradamente, na frente deles, curtir os olhares vazios naqueles rostos que tanto lembravam ovelhinhas de rebanho. Não que os humanos não tivessem utilidade, os olhos verdes no menino examinaram a pista de dança, onde braços, vestidos em peças de seda e couro preto, pareciam e desapareciam nas colunas giratórias de fumaça, enquanto os mundanos dançavam. Garotas mexiam em seus cabelos longos. Garotos balançavam os quadris vestidos de couro e peles nuas brilhavam com suor. Vitalidade simplesmente transbordava deles. Ondas de energia que os enchiam de uma tontura inebriante. O lábio do menino se contraiu. Eles não sabiam a sorte que tinham. Desconheciam o que era prolongar a vida em um mundo morto, no qual o sol se pendurava vacilante no céu como uma brasa queimada. Tinham vidas que flamejavam tão brilhantes quanto chamas de velas, e eram igualmente fáceis de ser apagadas. A mão do menino apertou a lâmina que carregava. Havia começado a adentrar a pista de dança quando uma menina surgiu da multidão de dançarinos e começou a caminhar em sua direção. Ele a encarou. Ela era linda para uma humana. Cabelos longos quase exatamente da cor da tinta preta. Olhos como carvão. Vestido branco até o chão, do tipo que as mulheres usavam quando este mundo era mais jovem. Mangas de renda desciam se abrindo por seus braços finos. Em volta do pescoço havia uma corrente grossa de prata, na qual um grande pingente vermelho escuro se pendurava. Ele só precisou apertar os olhos para ver que era de verdade. De verdade e precioso. O menino começou a ficar com água na boca à medida que ela ia se aproximando. Energia vital pulsava dela como sangue fluindo de uma ferida aberta. A menina sorriu, passando por ele, acenando com os olhos. Ele se virou para segui-la, sentindo nos lábios o doce sabor de sua morte iminente. Sempre era fácil. Ele já podia sentir o poder da vida que evaporava da menina, correndo por sua veia como fogo. Os humanos eram burros demais. Tinham algo tão precioso, mas cuidavam mal daquilo. Jogavam a vida fora por dinheiro, por saquinhos de pó, pelo sorriso charmoso de um estranho. A menina era um fantasma pálido, passando através da fumaça colorida. Ela chegou à parede e virou-se segurando a saia com as mãos, levantando-a enquanto sorria para ele. Sob a saia, usava botas que iam até a coxa. Ele foi até ela, sentindo a pele pinicar com a proximidade da menina. De perto, ela não era tão perfeita. Dava para ver o excesso de maquiagem sob os olhos, o suor grudado ao cabelo, pescoço. Ele podia farejar a mortalidade, o doce apodrecer da corrupção. — Te peguei — pensou ele. Um sorriso descontraído curvou os lábios dela. Ela foi para o lado e ele pôde ver que a menina estava se apoiando em uma porta fechada. Entrada proibida. Depósito estava escrito em tinta vermelha. Ela alcançou a maçaneta e girou-a, entrando. E ele avistou várias caixas empilhadas e fios emaranhados. Um depósito. Deu uma olhada para trás. Ninguém estava olhando. Muito melhor se ela quisesse privacidade. Ele entrou na sala depois dela, sem perceber que estava sendo o seguido. — E aí? — disse Simon. — A música é boa, não é? Clary não respondeu. Estavam dançando ou fingindo que estavam. Muito balanço para frente e para trás, e investidas ocasionais em direção ao chão, como se algum deles tivesse derrubado uma lente de contato. Em um espaço entre um grupo de meninos e adolescentes trajando espartilhos metálicos, e um jovem casal asiático que se beijava apaixonadamente, com apliques coloridos, se enrolando como vinhas. O menino com piercing labial e uma mochila de ursinho de pelúcia estava distribuindo tablets gratuitos de êxtase e de ervas, sua calça de paraquedista balançando com a brisa da máquina de vento. Clary não estava prestando muita atenção aos arredores imediatos. Estava de olho no menino de cabelos azuis que havia passado uma conversa no segurança para entrar na boate. Ele estava passando pela multidão como se estivesse procurando alguma coisa. Havia algo familiar na maneira como ele se movia. — Eu, por exemplo — continuou Simon — estou curtindo bastante. Isso parecia improvável. Simon, como sempre, destacava-se na boate como um dedão machucado, vestindo calça jeans e uma camiseta velha que dizia Made in Brooklyn na frente. Os cabelos recém-escovados eram de um tom marrom escuro e não verde ou rosa, e os óculos apoiavam-se na ponta do nariz. Ele não parecia tanto alguém que tivesse refletido sobre poderes obscuros, mas sim uma pessoa a caminho de um clube de xadrez. — Aham. Clary sabia perfeitamente bem que ele só tinha ido para o pandemônio porque ela gostava, e que, na verdade, ele achava chato. Ela nem sabia por que gostava. As roupas, a música, tudo fazia aquele lugar parecer um sonho. A vida de outra pessoa nada como sua verdadeira vida monótona. Mas Clary era sempre tímida demais para falar como qualquer outra pessoa que não fosse Simon. O menino de cabelo azul estava saindo da pista de dança. Ele parecia um pouco perdido, como se não tivesse encontrado a pessoa que estava procurando. Clary imaginou o que aconteceria se ela fosse até ele e se apresentasse, e se oferecesse para mostrar o lugar. Talvez ele só ficasse olhando para ela, ou talvez fosse tímido demais. Talvez se sentisse grato e gostasse, e então tentasse não demonstrar. Como os meninos faziam, mas ela saberia. Talvez. De repente, o menino de cabelo azul se recompôs, evitando a tensão, como um cão de raça preparado. Clary seguiu o olhar dele e viu a menina com o vestido branco. Fazer o quê? Pensou Clary, tentando não se sentir como um balão de festa murcho. Acho que é isso. A menina era linda, o tipo de menina que Clary gostaria de ter desenhado. Alta e esbelta, com longos cabelos negros. Mesmo a essa distância, Clary podia ver a joia vermelha em volta de seu pescoço. Pulsava sob as luzes da boate como um coração fora do peito. — Eu acho que... — continuou Simon. — O DJ Bat está fazendo um trabalho particularmente excepcional esta noite. — Você não acha? Clary revirou os olhos e não respondeu. Simon detestava a música trance. Ela estava com a atenção voltada para a menina de branco, através da escuridão, da fumaça e da neblina artificial. O vestido claro brilhava como um farol. Não era de se estranhar que o menino de cabelo azul a estivesse seguindo como que a enfeitiçado, distraído demais para perceber qualquer outra coisa ao redor, até mesmo as duas criaturas sombrias que o seguiam atravessando a multidão. Clary diminuiu o ritmo da dança e encarou as criaturas. Ela só conseguia identificar que eram meninos altos e que usavam roupas escuras. Ela não sabia dizer como perceberam que estavam seguindo outro garoto, mas tinha certeza disso. Dava para perceber pela maneira como acompanhavam o ritmo dele, pelo cuidado com que observavam tudo, pela graciosidade de seus movimentos sinuosos. Uma leve apreensão começou a tomar conta de seu peito. — Enquanto isso, acrescentou Simon, eu queria te dizer que ultimamente tenho me vestido de mulher. Além disso, estou transando com a sua mãe. — Achei que você deveria saber. A menina chegou à parede e estava abrindo uma porta que dizia — Entrada proibida. Ela deu uma olhada para o menino de cabelo azul atrás dela e eles entraram. Não era nada que Clary nunca tivesse visto, um casal entrando sorrateiramente em um dos cantos escuros da boate para dar uns amassos, mas isso só fazia o fato de estarem sendo seguidos parecer ainda mais estranho. Ela ficou na ponta dos pés, tentando enxergar por cima da multidão. Os dois rapazes tinham parado na porta e pareciam estar consultando um ao outro. Um deles era louro, enquanto o outro tinha cabelos escuros. O louro colocou a mão no casaco e alcançou um objeto longo e afiado que brilhava sob as luzes estroboscópicas. — Uma faca. — Simon. Clary gritou e agarrou o braço dele. — O quê? Simon parecia alarmado. — Eu não estou transando com a sua mãe de verdade. Só estava tentando chamar sua atenção. Não que sua mãe não seja uma mulher muito atraente para a idade dela. — Você está vendo aqueles caras? Ela apontou fervorosamente, quase atingindo uma curvilínea menina negra que estava dançando ali perto. A menina lançou um olhar furioso a Clary. — Desculpe, desculpe. E Clary voltou a atenção para Simon. — Você está vendo aqueles dois caras ali, perto da porta? Simon cerrou os olhos e depois deu de ombros. — Não estou vendo nada. — Aqueles dois? Eles estavam seguindo o garoto do cabelo azul. — O que você achou bonitinho? — É, mas a questão não é essa. O louro pegou uma faca. — Você tem certeza? Simon estreitou o olhar para enxergar melhor, balançando a cabeça. Continuou não vendo nada. — Tenho certeza. Repentinamente, sério, Simon alargou os ombros. — Vou chamar um daqueles seguranças. Você fica aqui. E ele se afastou, empurrando a multidão. Clary virou bem a tempo de ver o menino louro entrar sorrateiramente pela porta que dizia — Entrada proibida — com um amigo logo atrás. Ela olhou em volta. Simon ainda estava tentando atravessar a pista de dança, mas sem muito êxito. Mesmo que ela gritasse agora, ninguém escutaria. E até que Simon voltasse, alguma coisa horrível já poderia ter acontecido. Mordendo o lábio inferior com força, Clary começou a correr pela multidão. — Qual é o seu nome? Ela se virou e sorriu. A pouca luz que havia no depósito entrava pelas grandes janelas com grades completamente sujas. Pilhas de cabos elétricos, juntamente com pedacinhos de bolas de discoteca espelhadas e latas vazias de tinta sujavam o chão. — Isabelle. — É, um nome bonito. Ele caminhou em sua direção, passando cuidadosamente pelos fios, caso algum deles estivesse ativo. Sob a fraca luz, ela parecia semi-transparente, desprovida de cor, envolta em branco como um anjo. Seria um prazer derrubá-la. — Eu nunca te vi por aqui. — Você está me perguntando se eu venho aqui sempre? Ela sorriu, cobrindo a boca com a mão. A menina tinha uma espécie de pulseira em torno do pulso. Dava para ver pela renda do vestido. Então, ao se aproximar dela, ele viu que não era uma pulseira, mas um desenho marcado na pele, um emaranhado de linhas entrelaçadas. — Ele congelou. — Você... — Ele não terminou. Ela se moveu com a potência de um raio, atacando com a mão aberta. Um golpe no peito que o derrubaria e o deixaria sem fôlego se ele fosse humano. No entanto, ele apenas cambaleou para trás. Logo depois, havia algo na mão dela. Um chicote que brilhava dourado, enquanto o golpeava, enrolando os tornozelos dele, fazendo com que seus pés saíssem do chão. Ele caiu contorcendo-se, o metal penetrando sua pele. Ela riu, de pé, sobre ele, que, completamente tonto, pensou que deveria ter percebido. Nenhuma garota humana usaria um vestido como o que Isabelle estava usando. Ela o estava vestindo para cobrir a pele, toda a pele. Isabelle puxou o chicote com força, segurando-o. Tinha um sorriso que brilhava como água venenosa. — Ele é todo de vocês, meninos. Uma risada baixa soou atrás dele, e agora mãos o agarravam, erguendo-o, lançando-o contra um dos pilares de concreto. Ele podia sentir a pedra úmida sob a coluna. Estava com as mãos presas atrás do corpo, atadas com um fio elétrico. Enquanto se debatia, alguém circulou o pilar, aparecendo em seu campo visual. O menino, tão jovem e bonito quanto Isabelle, seus olhos castanho amarelados brilhavam como pontas de âmbar. — Então, disse o garoto, há mais alguém com você? — O menino de cabelo azul podia sentir o sangue se acumulando sob o metal excessivamente apertado, deixando com os pulsos escorregadios. — Mas alguém o quê? — Ora, vamos. E o menino de olhos castanhos amarelados levantou as mãos e as mangas escuras desceram, mostrando os símbolos que tinha tatuado nos pulsos, nas costas e nas palmas das mãos. — Você sabe o que eu sou. No crânio de um menino algemado, o segundo grupo de dentes dele começou a arranjar. — Caçador de sombras — se bilou. E o outro menino sorriu. — Te peguei — disse ele. Clary abriu a porta do depósito e entrou. Por um instante, achou que estivesse vazia. As únicas janelas eram no alto e tinham grades. Um barulho fraco da rua entrava através delas, o som de carros buzinando e freando. A sala tinha cheiro de tinta vermelha, e uma pesada camada de poeira cobria o chão, marcado por sinais de pegadas. — Não há ninguém aqui — ela percebeu, olhando em volta, espantada. A sala estava fria, apesar do calor de agosto lá fora. Sua coluna estava gelada de suor. Deu um passo para a frente, rolando os pés em fios elétricos. Ela se abaixou para se livrar dos cabos e ouviu vozes. A risada de uma menina, um menino respondendo, mordaz, ao se ajeitar, ela os viu. Era como se eles tivessem passado a existir em um piscar de olhos. Lá estava a garota com o longo vestido branco, os cabelos negros escorrendo da cabeça como algas molhadas. Os dois meninos estavam com ela, o mais alto de cabelos escuros, como os dela, e o menor, mais claro, cujos cabelos louros brilhavam como bronze sob a fraca luz que entrava pela janela do alto. O menino louro estava de pé, com as mãos no bolso, encarando o garoto punk, que estava amarrado a uma coluna com o que parecia um fio de piano, com as mãos esticadas para trás do corpo e as pernas amarradas pelos tornozelos. Seu rosto expressava dor e medo. Com o coração batendo forte no peito, Clary se abaixou atrás da coluna de concreto mais próxima e espiou em volta. Ela assistiu enquanto o menino de cabelos claros andava para frente e para trás, com os braços cruzados por cima do tórax. — E então? — disse ele. — Você ainda não me disse se há mais alguém de sua espécie aqui com você. — Sua espécie? Clary tentou imaginar sobre o que ele estaria falando. Talvez ela tivesse se metido em alguma guerra de gangues. — Eu não sei do que você está falando. O tom do menino de cabelo azul era dolorido, porém firme. — Ele está falando de outros demônios, informou o menino de cabelo escuro, falando pela primeira vez. — Você sabe o que é um demônio? Não sabe? O menino amarrado à coluna virou o rosto, mas continuava movendo a boca. — Demônios — disse o menino louro, escrevendo a palavra no ar com o dedo. Religiosamente definidos como habitantes do inferno, os servidores de Satã, mas entendidos aqui, para os propósitos da clave, como quaisquer espíritos malevolentes cuja origem se dê fora da nossa própria dimensão habitacional. — Basta, Jace — disse a garota. — Isabelle tem razão — concordou o menino mais alto. — Ninguém aqui precisa de aula de semântica nem de demonologia. — Eles são loucos — pensou Clary. Loucos de verdade. Jace levantou a cabeça e sorriu. Havia algo de feroz naquele gesto. Alguma coisa que fazia com que Clary se lembrasse de documentários sobre leões que viram na Discovery Channel, de como os grandes felinos erguiam a cabeça e farejavam o ar à procura de presas. — Isabelle e Alec acham que eu falo demais — disse baixinho. — Você concorda com eles? O menino de cabelo azul não respondeu. Sua boca continuava se movendo. — Eu poderia dar informações — disse ele. — Eu sei onde Valentim está. Jace olhou de volta para Alec, que deu de ombros. — Valentim está debaixo da terra — disse Jace. — O coisinha só está brincando com a gente. — Isabelle mexeu no cabelo. — Mate o Jace — disse ela. — Não vai nos contar nada. Jace levantou a mão e Clary viu a luz fraca reluzir na faca que ele estava segurando. Era estranhamente translúcida, a lâmina clara como cristal, afiada como um caco de vidro, o cabo decorado com pedras vermelhas. — O menino amarrado arfou. — Valentim está de volta — protestou ele, lutando contra os nós que o atavam atrás do corpo. — Todos os mundos infernais sabem — e eu sei — posso te dizer — onde ele está. — Repentinamente, uma raiva chamuscou nos olhos gélidos de Jace. — Pelo anjo, toda vez que capturamos um de vocês, desgraçados, alegam saber onde Valentim está. — Pois bem, nós também sabemos onde ele está. Ele está no inferno. E você? — Jace virou a faca no punho, a ponta brilhando como uma linha de fogo. — Você pode se juntar a ele lá. Clary não aguentaria mais. Ela saiu de esconderijo atrás da coluna. — Pare — gritou ela. — Você não pode fazer isso. Jace rodopiou, tão assustado que a faca caiu de sua mão e bateu ruidosamente no chão de concreto. Isabelle e Alec giraram junto com ele, com as mesmas expressões de choque. O menino de cabelo azul ainda preso também estava chocado e de queixo caído. Alec foi o primeiro a falar. — O que é isso? Perguntou, olhando de Clary para os companheiros, como se eles pudessem saber o que ela estava fazendo ali. — É uma garota — disse Jace, recuperando a compostura. — Você certamente já viu garotas antes, Alec. Sua irmã Isabelle é uma. Ele deu um passo em direção a Clary, cerrando os olhos como se não conseguisse acreditar muito bem no que estava vendo. — Uma garota mundana — disse ele um pouco para si mesmo. — E ela consegue nos ver. — É claro que consigo vê-los — disse Clary. — Não sou cega, sabia? — Ah, é sim — disse Jace, abaixando para pegar a faca. — Você só não sabe disso — ele se recompôs. — É melhor sair daqui se souber o que é melhor para você. — Não vou a lugar algum — disse Clary. — Se eu for, você vai matá-lo. E ela apontou para o menino de cabelo azul. — É verdade — admitiu Jace, girando a faca pelos dedos. — Por que você se importa se vou matá-lo ou não? — Por que — engasgou Clary — você não pode sair por aí matando pessoas. — Você tem razão — disse Jace. — Não se pode sair por aí matando pessoas. E ele apontou para o garoto de cabelo azul, cujos olhos estavam fechados. Clary imaginou se ele tinha desmaiado. — Isso não é uma pessoa, garotinha. Pode até parecer uma pessoa e falar como uma pessoa. E pode até sangrar como uma pessoa. — Mas é um monstro — Jace — disse Isabelle em tom de aviso. — Já basta. — Vocês são loucos — disse Clary, afastando-se dele. — Eu já chamei a polícia. Se vocês querem saber, eles vão chegar a qualquer momento. — Ela está blefando — disse Alec. Mas havia dúvida em sua expressão. — Jace, você — ele não chegou a concluir a frase. — Naquele instante, o menino de cabelo azul se desvencilhou dos fios que o prendiam a coluna com berro alto e avançou em Jace. Eles caíram no chão e enrolaram juntos, o menino de cabelo azul atacando Jace com mãos que brilhavam, como se fossem cobertas de metal. Clary se afastou, querendo correr, mas prendeu os pés em um monte de fios e caiu, ficando completamente sem fôlego. Ela conseguiu ouvir Isabelle gritando, e ao se levantar, Clary viu um menino de cabelo azul sentado no peito de Jace. O sangue brilhava nas pontas das garras afiadas. Isabelle e Alec correram na direção deles, Isabelle pegando o chicote com a mão. O menino de cabelo azul atacou Jace com as garras esticadas. Jace levantou o braço para se proteger, e as garras o atingiram, derramando sangue. O menino de cabelo azul atacou novamente, e o chicote de Isabelle atingiu sua coluna. Ele gritou e caiu para o lado. Rápido como um golpe do chicote de Isabelle, Jace rolou para o lado. Havia uma lâmina brilhando em sua mão. Ele afundou a faca no peito do menino de cabelo azul, e um líquido quase preto explodiu em volta do cabo. O garoto se contorceu, gorgolejando e girando. Com um sorriso, Jace se levantou. Sua camisa preta agora estava ainda mais escura em alguns pontos, molhada de sangue. Ele olhou para o chão, para a figura que se contorcia seus pés, abaixou-se e retirou a faca. O cabo estava pegajoso, encharcado de um líquido preto. Os olhos do menino de cabelo azul abriram repentinamente. Estavam fixos em Jace, e pareciam queimar. Entre dentes ele se bilou. Que seja, o renegado pegará todos vocês. Jace pareceu rosnar. Os olhos do menino rolaram para trás. Seu corpo começou a se debater e a se contorcer enquanto ele se curvava, abraçando a si mesmo, diminuindo cada vez mais, até desaparecer completamente. Clary se levantou cambaleando, livrando-se dos fios elétricos. Ela começou a recuar. Nenhum deles estava prestando atenção nela. Alec havia alcançado Jace e estava segurando o braço dele, arregaçando a manga, provavelmente tentando dar uma olhada melhor no machucado. Clary se virou para correr, mas foi bloqueada por Isabelle, com o chicote dourado na mão, sujo de líquido preto. Ela o lançou em direção a Clary e a ponta se enrolou no pulso da menina, prendendo-se com firmeza. Clary exclamou de dor e surpresa. — Mundana, idiota — disse Isabelle, entre dentes. — Você poderia ter causado a morte de Jace. — Ele é louco — disse Clary, tentando puxar o pulso de volta. O chicote penetrou ainda mais sua pele. — Vocês são todos loucos. O que pensam que são? Matadores vigilantes? A polícia? — A polícia geralmente não se interessa, a não ser que haja um corpo — disse Jace. Apoiando o braço, ele passou pelo caminho cheio de fios em direção a Clary. Alec o seguiu de perto, com o rosto completamente franzido. Clary olhou para o ponto no qual o menino havia desaparecido e não disse nada. — Não havia uma única gota de sangue ali. Nada que mostrasse que o menino havia existido um dia. — Eles voltam às suas dimensões de origem quando morrem — disse Jace — caso você esteja se perguntando. — Jace — sibilou Alec. — Cuidado! Jace puxou o braço de volta. Uma gotinha fantasmagórica de sangue marcava o rosto dele. Ele ainda a fazia se lembrar de um leão, com os olhos claros e espaçados, e aquele cabelo castanho amarelado. — Ela pode nos ver, Alec — disse ele. — Ela já sabe demais. — Então, o que você quer que eu faça com ela? — Perguntou Isabelle. — Deixe-a ir — disse Jace silenciosamente. Isabelle lançou-lhe um olhar surpreso, quase irado, mas não discutiu. O chicote deslizou, libertando o braço de Clary. Ela esfregou o pulso dolorido e pensou em como conseguiria sair de lá. — Talvez devêssemos levá-la conosco — disse Alec. Aposto que Rod gostaria de falar com ela. — Não vamos levá-la para o instituto de jeito nenhum — disse Isabelle. — Ela é mundana. — Será que é mesmo? — disse Jace suavemente. Seu tom quieto era pior do que as agressões de Isabelle ou a raiva de Alec. — Você já interagiu com demônios, garotinha? Já andou com zumbis ou falou com crianças noturnas? Você já — Meu nome não é, garotinha — interrompeu Clary. — E não faço ideia do que você está falando. — Não faz? — disse uma voz no fundo de sua cabeça. — Você viu aquele menino desaparecer no ar? — Jace não é louco. Você apenas gostaria que ele fosse. — Eu não acredito em... em demônios ou o que quer que seja que você... — Clary — era a voz de Simon. Ela rodopiou. Ele estava de pé do lado da porta do depósito. Um dos seguranças truculentos que estava carimbando mãos na entrada estava ao lado dele. — Você está bem? Ele a espiou pela escuridão. — Por que está aqui sozinha? — O que aconteceu com os caras? Você sabe? Os que estavam armados com facas. Clary o encarou. Depois olhou para trás, onde Jace, Isabelle e Alec estavam. Jace, ainda com a camisa ensanguentada e a faca nas mãos. Ele sorriu para ela e deu de ombros, meio desculpando-se, meio zombando dela. Ele claramente não estava surpreso por não ser enxergado, nem por Simon, nem pelo segurança. De alguma forma, Clary também não estava. Lentamente, ela se virou para Simon, sabendo como deveria estar parecendo aos olhos dele, sozinha em um depósito mofado, com os pés enrolados em fios de plástico. — Eu achei que eles tivessem entrado aqui — disse, dando uma desculpa. — Mas acho que me enganei. Foi mal. Ela olhou de Simon, cuja expressão estava mudando, de preocupada para envergonhada, para o segurança que só parecia irritado. Foi erro meu. Atrás dela, Isabelle deu uma risadinha. — Não acredito — disse Simon, com um jeito teimoso, enquanto Clary, na esquina, tentava desesperadamente chamar um táxi. Os limpadores de rua haviam passado, enquanto os dois estavam na boate, e a Orchard Street estava preta com água suja. — Eu sei — ela concordou — tinha que ter pelo menos alguns táxis. Onde todo mundo está indo à meia-noite de um domingo? Ela olhou novamente para ele, dando de ombros. — Você acha que teremos mais sorte na Houston? — Não estou falando de táxis — disse Simon. — Você... — Eu não acredito em você. Eu não acredito que os caras com as facas simplesmente desapareçam. Clary suspirou. — Talvez não houvesse nenhum cara com faca, Simon. Talvez eu tenha imaginado tudo. — Não mesmo. Simon ergueu a mão por cima da cabeça, mas os táxis passaram por ele, respingando água suja. — Eu ouvi o seu rosto quando entrei no depósito. Você parecia completamente assustada, como se tivesse visto um fantasma. Clary pensou em Jace com os olhos felinos de leão. Ela olhou para o próprio pulso, cercado por uma fina linha vermelha onde o chicote de Isabelle havia enrolado. — Não, não foi um fantasma — ela pensou. — Foi uma coisa ainda mais estranha que isso. — Foi um engano — disse fracamente. Ela ficou imaginando por que não contava a verdade, exceto, é claro, pelo fato de que ele pensaria que ela estava louca. E havia alguma coisa sobre o que havia acontecido. Alguma coisa sobre aquele sangue preto borbulhante na face de Jace. Alguma coisa na voz dele quando perguntou. Você já falou com as crianças noturnas que ela queria guardar para si? — Bem, foi um baita erro vergonhoso — disse Simon. Ele olhou de volta para a boate, onde ainda existia uma pequena fila, da porta até a metade do quarteirão. — Duvido que voltem a nos deixar entrar no pandemônio. — Que diferença faz para você? Você detesta o pandemônio? Clary levantou a mão novamente, ao ver uma forma amarela se aproximar dele através da neblina. E dessa vez o táxi parou na esquina, o motorista buzinando com vontade, como se precisasse chamar a atenção deles. Finalmente tivemos sorte. Simon abriu a porta do táxi e entrou no banco traseiro, coberto por um plástico. Clary o seguiu, inalando o conhecido cheiro de táxi nova-iorquino de fumaça velha de cigarro, couro e spray de cabelo. — Vamos para o Brooklyn. Simon disse ao motorista e depois olhou para Clary. — Você sabe que pode me contar qualquer coisa, não sabe? Clary hesitou por um instante e depois fez que sim com a cabeça. — Claro, Simon — disse ela. — Eu sei que posso. Ela bateu a porta e o táxi partiu noite adentro. — Clary. — — Colabidador — Carter — Teste — Teste — O — Teste —